A Nova Teoria do Universo Uma nova teoria a respeito do início de nosso universo emerge no meio científico. Mais uma que vem reforçar a percepção dos rishis sábios iluminados da Índia antiga e moderna. A ideia do Big Bang, a grande explosão que teria dado início ao cosmos, impulsionando a formação de inumeráveis sistemas de mundos, galáxias, quasares, pulsares e outras formas subordinadas a leis cósmicas, está sendo substituída pelo que foi chamado de Big Bangs, o Grande Rebote ou Grande Salto. Na verdade, a teoria do Big Bangs está ressurgindo no meio científico, pois foi sugerida em 1922. Dois pesquisadores contemporâneos, o Stephen Dillon e Neil Durock, são os atuais autores de um artigo publicado na Physical Review Lairs, que ressuscita o assunto. A ideia de um cosmos que se replica, ou seja, que faz surgir universos incontáveis com durações que chegam cada um a trilhões de anos terrestres, está contida em obras sagradas do hinduísmo. Para os hindus, tudo funciona por meio de ciclos cósmicos sucessivos, portanto, o nosso universo teria um período de manifestação, preservação ou expansão, dissolução e renascimento. A vida de nosso universo, ou uma idade de Brahma, seria de aproximadamente 311 ou 314 trilhões de anos terrestres. Após esse período, o universo retorna ao seio do espírito, ao silêncio primordial, ressurgindo como um novo universo, para recontar novos dramas, novas histórias, com nova leva de filhos de Deus. A teoria do Big Bounce, reforça a cosmologia hindu, ao afirmar que o início de nosso universo, o Big Bang ou grande expansão, nada mais foi que o rebote de outro universo mais velho que se extinguiu. Nosso universo atual seria o resurgimento de um universo anterior, uma espécie de renovação do velho e novo, em ciclos intermináveis, de manifestação, preservação ou expansão, dissolução e renascimento. Cada vez mais a ciência ocidental se aproxima das verdades védicas, milenares da Índia, dos iluminados que investigaram a realidade não por meio de equipamentos da ciência ou da razão que olha para fora, mas por meio da ciência interior, os poderosos telescópios da mente e do espírito, que voltados para dentro, vasculham a verdade mais profunda e desvelam aos que estão despertos os mistérios de universos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL